Ó, peraí, deixa eu só ver aqui com o Maurício. Maurício, e esse despertar espiritual, né, que ele teve, que a galera tá tendo? Por exemplo, chega um moleque lá, moleque que tá em casa, tá ouvindo a gente, fala, meu, eu quero sair dessa, cara. E aí ele vai pra um tratamento, só que ele não acredita em Deus. Ele não crê em Deus, acha que tá tudo errado, o pai dele, a mãe, se Deus existisse, meu pai não seria assim. Como que ele vai ter esse despertar em Deus, se ele nunca experimentou o Senhor? Como que acontece isso? Na verdade, esse mistério, né, da fé em Deus, eu acho que começa no momento, às vezes a pessoa nem percebe que ele já está experimentando esse despertar. Mas a partir do momento em que alguma coisa na cabeça dele diz o seguinte, tá errado, eu preciso sair dessa, entendeu? E quando ele confia nessa sua vida que hoje tá totalmente desfalecida a uma entidade ou uma pessoa, alguma coisa, ele já tá vivendo esse processo. E à medida que ele vai recuperando algumas funções, seus comportamentos, algumas coisas, e entrando em contato com uma vida saudável, porque esse mistério da vida, né, por exemplo, dá pra falar de Deus sem falar de Deus. Porque Deus é tudo saudável. Então, quando você tem uma vida saudável, as pessoas que têm essa vida saudável, eles já estão vivendo Deus. E não sabem, às vezes, e negam, mas são pessoas boas, porque essa é a mensagem. Você fazer parte desse universo maravilhoso, uma parte muito importante, muito importante, cada um de nós. Então, esse despertar é... Tem uma frase de um filósofo brasileiro, chamado Humberto Rodin, que escreveu um livro sobre o cristianismo e a metafísica. E uma frase que ele diz o seguinte, anda na retidão que você vai encontrar Deus. Certo. Se você não encontrar Deus, continua andando na retidão. Legal. Ele vai te encontrar. Glória. Entendeu? Então, não tem jeito, né? Quando você vive uma vida saudável, uma vida que respeita você mesmo, as pessoas, e é possível ser feliz, eu conheço a instituição Padre Aroudo, eu trabalhei por muitos anos lá, eu comecei toda a minha nova vida e a minha carreira hoje como profissional nessa área lá. Então, eu sei o quanto essa caminhada, ela é repleta de felicidade. Legal. Então, viver... Não usar droga é realmente ser feliz. O barato é... O barato é ser louco. É ser louco sem usar droga. E é possível. Legal. Entendeu? É possível. Quantas pessoas no mundo são felizes, fazem esportes, praticam uma série de esportes radicais, curtem a vida, aventura, viagem, dão risada, cantam música, tocam, e não usam droga. E não usam droga. Então, droga não é sinônimo de prazer. Como é que você chama, cara? Flávio. Como? Flávio. Você tem alguma história louca aí, cara? O seu cabelo aí parece aquele Sidney que jogou no São Paulo, cara. Você dança axé, né, filho? Você tem alguma história aí? O cara parece que dança axé lá no Nordeste. Assim, tem uma história muito longa. O Maurício conhece essa história. E, quando o Maurício ouvia falando, foi me passando um filme na cabeça de toda aquela dor, de toda aquela tristeza que eu vivi. preso na rua. Hoje, por uma misericórdia de um Deus amoroso, eu já falei isso uma vez na TV Século XXI, no programa da Apote. retomo falar, né, que por misericórdia de Deus hoje eu me encontro limpo. Porque eu não tinha forças nenhuma pra sair daquela situação que eu me encontrava de farol, de prostituição e tantas outras coisas que me arrastou pro fundo do poço. E essa mão desse Deus amoroso se estendeu até mim e me levantou e me trouxe de volta para os braços dele. E meias dificuldades, meias misérias, né, que o decorrer do dia vai surgindo, eu também digo que elas nunca serão mais fortes do que minha boa vontade de estar limpo. De querer dizer não para a droga e sim para uma nova vida. E chegou a tomar tiro já, Fih? Já? Já. Como é que foi essa pegada aí? É, foi difícil assim, para mim, por causa que quando eu tinha 17 anos eu tomei dois tiros, né, foram três disparos e duas perfurações e... Não, bandido. Foi devido ao uso de droga, porque a droga ela rouba tudo da gente, ela tira tudo. A dignidade, aí você começa a roubar tudo que o pompeiro estava dizendo aqui pra gente agora é verdade, né, algumas coisas assim que foram relatadas durante a entrevista, né, começa de dentro de casa, de dentro de casa vai para as ruas, né, e... Deus falou assim, não, basta, né, chega, né, me tirou de uma cadeira de roda, porque o tiro me deu uma deficiência física, né, hoje sofro algumas dores no corpo, né, tenho o braço do lado esquerdo, né, que ele não mexe, né, mas algo de mim, bate, sedento pela recuperação, por uma nova vida, né, uma coisa não parou dentro de mim, que foi o desejo dessa nova vida, que quando eu estava durante o uso, né, eu sempre acreditava num Deus amoroso, né, e o meu medo era de continuar naquela miséria e sofrer ainda mais, né, porque é uma mão que vai e não volta, assim, o primeiro passo meu foi reconhecer que eu precisava de ajuda, né, e aceitar a ajuda do que as pessoas tinham para me dar. A partir do momento que eu abri essa visão da alma e falava, meu, chega, basta, já sofreu o que tinha que sofrer, eu comecei a adquirir alguns novos comportamentos, né, um novo estilo de vida e fui percebendo essa mudança interior dentro de mim. Então, eu queria que você dissesse para a galera aí desse futuro, para esse jovem que talvez está em casa, está se drogando, está com a cabeça quente, galera achando, como muitos aqui talvez já ouviram, você não presta, cara, você não vale nada, você não tem mais jeito, você é igual ao teu pai, né, você é igual ao teu avô, você não era para ter nascido, enquanto se mergulha numa depressão, numa tristeza, busca nas drogas, eu queria que você falasse, né, uma mensagem rapidinha, assim, para essa galera que está aí, se valeu a pena e esse futuro que você espera, cara. Assim, é... A minha vida na adicção ativa, assim, boa parte dela não valeu a pena, né, não valeu mesmo, por causa que eu me destruí boa parte dessa minha história, assim, né, eu adquiri muitas coisas que eu não deveria, que se eu não estivesse na ativa, se eu não estivesse durante o uso de droga, eu não tinha adquirido, estava diferente, mas, né, graças a Deus eu passei por isso, para dizer para você que está fazendo uso, saia dessa, não continue, pare enquanto há tempo, porque a cada dia isso vai se degradando, isso vai te abaixando, vai te colocando à margem da sociedade, vai te colocando como excluído, e muitos não têm oportunidade de reconhecer que precisa de ajuda e acaba morrendo nessa desgraça que é a droga. Então, companheiro, por favor, peça ajuda, saia dessa onda que não leva a nada, existe um Deus que tudo pode. É... A gente vai entrar para o intervalo, eu queria que a gente se abraçasse aqui, porque eu vou dizer para você, meu irmão, é muito difícil, muitas pessoas acreditam que o milagre é coisa grande e tal, tem que voltar a andar, aqui tem milagres, milagres vivos, tem uma galera vitoriosa, uma galera que ninguém dava nada e hoje está de pé, então, que você possa ter essa certeza, que com Deus nós somos mais que vencedores, e aqui, grande milagre, eu estou muito feliz de estar no meio dessa galera, já já estaremos de volta, Ponte 21 oficina, porque aqui, Deus conserta corações. Valeu, galera! E aí